Olá meu povo, aqui é o Poison, plantio com a graça de Deus, mais uma vez aí para que ele nos proteja sempre, todos nós. E hoje pessoal, eu estou aqui no sítio da nossa residência e eu quero mostrar para vocês o meu pé de azeitona. É isso mesmo gente, hoje nós vamos aprender como plantar azeitona, como vocês estão vendo já está chegando a safra, já está com algumas maduras, eu já choquei um bocado, vocês podem ver. E para gente, vocês vão plantar essa maravilha, vocês só vão precisar da semente, pegar o fruto, vamos dar uma olhada aqui, vocês só vão precisar do fruto. Nós já chupamos um bocado, vocês podem ver. Vou experimentar aqui para ver. Está doce gente, está boa. E para vocês a plantar gente, vocês só vão precisar pegar as sementes. Muito fácil gente, a azeitoneira ela, para dar seu fruto a plantar de semente, você com 5 anos já consegue colher fruta. Você pega um copo como esse aqui, muito fácil, enfia dentro da terra, duas sementes, você pode ver aqui, dois brutos. E a guarda, é muito fácil de nascer, só basta estar a terra úmida. Não precisa estar com a terra, como é que se diz assim, seca demais. Você tem que deixar sempre úmida, não precisa muito sol para germinar. Muito fácil. Como eu já falei, enfiou e pronto. Depois de um mês, 20 dias, um mês, você vai ter esse bruto. Como vocês estão vendo aqui, é um bruto que está com 25 dias. E depois gente, quando a planta estiver já quase dois meses, você vai ter uma muda assim. Ela já está pronta para ser transferida. A azeitona é muito bom gente, é uma fruta bastante deliciosa. Está doce mesmo. Gosto muito de azeitona. Quis trazer hoje para vocês aí essa novidade. A gente foi passear hoje no sítio aqui. Nós vemos que já está chegando pedido de safra. Quero já mostrar para vocês aí um pouco sobre essa belezura que é a vitona aí. Muitos devem conhecer. E é isso aí pessoal. Essa árvore aqui é... Ela já tem já uns... 10 anos gente, ou mais. E é isso aí gente. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou gente, dá aquele like. Para ajudar o canal a crescer. Você dando um like. O vídeo se espalha gente. E se o vídeo se espalha. A visualização aumenta. Se a visualização aumenta gente. Nós já melhoramos o nosso conteúdo. A imagem. A audição. A descrição. Está entendendo? Não custa nada. Aperta aí o joinha aí. Você já está aqui acompanhando a gente aqui. Para vocês aí que chegaram aqui. Para que ainda não conhecem o canal. Se inscreve no canal gente. Que aqui é só coisa boa. A gente está sempre querendo agradar o nosso público. Espero que vocês tenham gostado aí gente. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. 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 Obrigado.